E aí galerinha do Youtube, vou ensinar a vocês aí galera como forçar o desligamento do seu iPhone X, XR, XS, XS Max galera Galera o procedimento é bem simples, se puder dá logo aquele joinha aí, se inscreve no canal, se puder e tiver algum amigo com esse mesmo defeito O procedimento desse aqui, eu já fiz dele, ele não tá travado mais O cliente chegou aqui, ele tava, disse que o filho dele tava jogando o joguinho aí e travou o aparelho Ele tava travado na tela do jogo, pronto Galera, eu só peguei o aparelho e forcei o desligamento dele E é isso que eu vou mostrar pra vocês aí galera, antes de qualquer coisa, antes de levar um técnico Tenta fazer isso aí que pode ser que resolva o seu problema Galera, eu só vou fazer o seguinte, vocês vão dar um toque rápido, um volume pra cima Põe pra cima, um toque rápido, um volume pra baixo e segurar a tecla de ligar Olha galera, um toque pra cima, um toque pra baixo e segurar a tecla de ligar Olha galera, vamos lá, vou apertar Cima, baixo, segura de ligar Segura, segura galera Se o seu poder desligar, tudo bem, mas não O meu já forçou o desligamento galera Agora só esperar ele ligar, tá vendo aí Forçou o reiniciamento dele, entendeu E isso aí vai resolver o seu problema Sem você gastar dinheiro, sem precisar levar na ciência técnica galera É um procedimento bem simples, bem fácil de resolver galera Se o seu tiver com esse problema aí, faz isso aí que resolve o seu problema galera Galera, e repito, dá aquele joinha porque deu certo no seu celular aí E é isso aí galera, eu vou, tô virando um aparelho aqui galera Pra proteger a integridade do cliente É por isso que eu tô virando um aparelho aqui Mas é isso aí galera O vídeo de hoje foi isso aí Se puder se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Valeu!